Nani, nani, sancho pate nani, pate nani, sancho este que brade, conche takrilade, sancho este que brade, conche takrilade. As procura um Ass, guts, no grilo nem! Sancho este que devastando es lo nuevo. Super! O que você faz? Vamos! Começa agora! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá. Obrigada.